Você sabia que Ernest Rutherford não foi o primeiro a comparar o modelo de um átomo com um modelo planetário? Antes de Ernest Rutherford publicar o seu trabalho e fazer o experimento das lâminas, a gente teve dois cientistas que publicaram seus modelos parecidos, muito parecidos com os de Ernest Rutherford. Inclusive um deles foi o Nagaoka, Antara Nagaoka, que publicou ali quase junto com o modelo de Thomson. Ele publicou o modelo atômico saturniano. Esses modelos são um pouco esquecidos na hora que a gente vai estudar modelos atônicos. O modelo atômico saturniano consistia mais ou menos em um átomo parecido com o Saturno. Ele tinha uma carga central positiva e os elétrons orbitando ao redor do núcleo do átomo, que seria aquela carga central positiva. Um pouco antes de Ernest Rutherford, a gente teve esse outro cientista francês aqui que também comparou o átomo a um sistema solar. Ele disse que o núcleo seria mais ou menos o Sol e os planícias orbitando ao redor seriam os elétrons. E logo um pouco depois desses dois, veio Ernest Rutherford, o seu famoso experimento das lâminas, no qual ele atirou partículas alfa em direção a uma fina lâmina de Uro.